Música E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft Avatar Caramba família, eu tô amando Amando gravar essa série porque vocês são demais Vocês curtiram muito e isso me dá muita alegria E poder fazer novos vídeos ainda mais dessa série Que eu sei que vocês gostaram Então já sem enrolações Deixem aí nos comentários Hashtag Iago dobrador de terra Não se esqueçam de deixar nos comentários Vai com aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem E no vídeo de hoje eu esperei até anoitecer já família Eu já esperei até anoitecer como vocês podem ver Vocês podem ver, cadê, cadê aqui ó Lá na frestinha aqui ó, já está de noite E eu vou usar pra treinar os meus poderes Pra quem não viu no último episódio Eu consegui o primeiro poder aqui ó Que é de controle de terra E o segundo é tipo ravina Que é tipo, eu faço espinhos Brotarem do chão E hoje nós vamos tentar Melhorar aqui as nossas habilidades Mas família, nos siga ó Vou fazer o seguinte família Me seguem lá no Instagram também Iago Humana Que eu vou deixar um spoilerzinho Do próximo episódio, beleza? Eu vou deixar uma cena inédita Do Minecraft Avatar lá No Stories, lá do Instagram Iago Humana, segue lá Que vocês vão, vocês vão curtir, beleza? Então, simbora Sem mais enrolações Vamos aqui ó Está de noite Vamos ver se não tem nenhum village Village office Se não tem nenhum creeper Pra explodir a minha casa, né? Porque eu não posso Eu estou aqui para proteger a minha vila E eu não posso deixar um creeper explodir Pelo jeito está todo mundo dormindo Oh rapaziada Vamos acordar, vamos acordar Se bem que é noite, né? O certo seria pra gente dormir Mas se eu dormir, família Os bichos vão desaparecer E eu não quero isso Eu quero bicho Eu quero bicho pra treinar as habilidades Vocês estão entendendo? E eu vou pegar Eu vou pegar um pouquinho aqui De trigo Pra fazer um pouco Lá meu pai Lá meu pai Eu querendo o bicho E apareceu um monte aqui Apareceu um monte Venha Venha, venha, venha Vamos treinar aqui A minha habilidade de espinhos Ó, toma 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 Olha isso, galera Nossa, olha Essa habilidade de espinhos Toma Toma Segura Ó Muito Olha isso Caramba Ó Pois Olha Que que é isso Que é isso Que é isso Peraí, peraí Toma Olha aqui Eu fiz um espinho Ali, ó O espinho Foi tão poderoso Que até bugou Toma Olha Caramba, galera Que habilidade muito forte Toma Toma espinho Toma espinho, zumbi Toma esse espinho Caramba Família Vocês viram Essa habilidade de espinho Essa habilidade de espinho Isso que ela tá nível 2 Aliás, ela tá nível 1 Indo pro 2 Aqui, galera A minha intenção É tentar chegar ao nível máximo Eu não sei se demora muito Mas Ai Que é isso Zumbi villager Toma Três de dano Cara Três de dano Toma Ó Dá pra espamar Aqui, ó Galera Dá pra Muita Ó Toma 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 Caramba Cara Ih Eu não tenho Chi Chi Que que é isso, cara Agora que eu fui ver Eu tenho que esperar Eu não posso Também Iago Aí você tá sendo Cabeçudo Você não pode usar Tantas habilidades Assim de uma vez Cedo que você Você acabou de aprender As suas habilidades Agora, né Você quer demais Ali, galera Vocês estão vendo Uma barrinha Tem uma barrinha Do lado direito Logo embaixo Na terra Que tá carregando Aquela ali É meu Chi Que é o meu poder Pra poder usar As minhas habilidades E O que é aquilo Galera Vocês estão vendo O que eu estou vendo Tem um ocelote Ou então O bicho tem Duzentos de vida Esse ocelote Família Tem duzentos de vida Ai Tem um Cooper Meu papai Tem um Cooper Não Tem vários Meu Deus Toma Toma Pera Pera Meu Deus Tá travando Isso se chama lag Ai papai O que é isso Sumiram Como Vocês viram isso O Cooper sumiu Tô vendo Tô vendo Tem um aqui Ai ai não Que isso cara Meu Deus Corre Iago Corre Corre Tem alguma coisa estranha Aqui galera Tem alguma coisa estranha Mas não Tranquera O Cooper Não explodiu Eu não vou nem falar É nada Caramba galera Já está quase No nível 2 A minha habilidade Será que se eu treinar Aqui sozinho Ela melhora Olha lá Acho que ela Acho que ela melhora Vamos testar Aqui nesse bicho Ai Ai Vamos testar No bicho Toma Olha o bom Que dá pra gente Bater e recolocar O bicho Olha que legal Vamos ver Quase nível 2 Galera Quase Será que tem mais Algum esqueletinho Aqui Pra mim testar Olha aqui Um zumbi Um zumbizinho Vem zumbi Venha Toma Olha isso Toma Eu achei que agora Tá ficando mais rápido Nossa Olha o que knockback Da habilidade Toma Toma Nice Ó tem outra aqui Venha Ó não me irrita não Não me irrita não Que se vocês me irritarem Eu vou na espada Ó eu vou fazer isso Toma Toma Nice Né você Né É seu cúper Toma Uma coisa que a gente não pode esquecer Aliás que eu não posso esquecer É que se Não tiver Terra Aqui família A minha habilidade não sai Vocês podem ver Ela fica bloqueada aqui Agora se tiver mais terra Ela vai Entenderam Eu estou aprendendo Agora vamos ver Caramba Caramba Ela não vai Será que eu preciso de Outro pergaminho Galera Pra Acionar aqui O nível 2 dela Agora eu não sei Se eu preciso de outro pergaminho Eu vou comer mais um pouco E eu vou pegar esse Esse esqueleto aqui Ó Venha Venha pro combo Esqueleto Nossa Nossa Olha essa habilidade Ela dá dano em área Toma Aqui beleza Toma Nossa Muito boa Caramba galera Gostei Muito boa Toma aqui Segura ó Matei o Você não vai correr não Você não vai correr não Toma 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 Tá Seu esqueleto cabeçudo Boa Gunpowder Nossa Tá bom Tá bom Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dormir E eu vou tentar Usar meus poderes Pra fazer tipo Uma escada Pra ver se eu consigo Salvar aquele ocelote Ai meu Deus Eu vou te bicho aqui Eu vou dormir Eu vou dormir pra ficar de gel Peraí Peraí galera Ai meu Deus Cadê minha casa Venha Ai meu Deus Aqui Vem vem Só mais um pouquinho Cadê Ué Perdi minha casa Tem bicho Não Ai meu Deus do céu Tão explodindo toda Minha Minha vila Cara Não é possível Pronto Vamos dormir Meu Deus Tem bicho Tem bicho em volta Não é possível Cadê Cadê esse Cadê essa aranha troll Foge mesmo Foge Foge menina Ah Tem medo Mas tem vergonha Ah não Não é possível Não é possível Cara Tem mais aqui Cadê Isso é muito troll Muito troll Muito troll O que é isso Tem mais Será que tem mais Acho que não hein Acho que não galera Vamos dormir aqui Pra parar de vir bicho Pra tentar salvar aquele ocelote Ah Nice Nice família Galera O objetivo aqui É tentar salvar esse ocelote Cara Ele tem 200 de vida Eu nunca vi um ocelote com 200 de vida Agora eu fiquei intrigado Mas família Eu também tenho uma curiosidade Sobre a minha primeira habilidade Que é mover terra Eu acho que eu consigo mover terra Pedra e madeira Eu acho que eu consigo mover qualquer bloco Que esteja à minha frente Então Vamos fazer o teste Vou colocar 3 blocos aqui Eu vou tentar fazer tipo uma escada Vamos tentar Vamos ver se eu consigo Ó Ó Levantei Levantei Beleza Será que eu consigo empilhar? Aí ó Nice Hahaha Olha que legal Vamos levantar Olha aí Olha essa habilidade De empilhamento Que legal Eu vou aproveitar né galera Ó Aqui eu vou aproveitar E já ir melhorando essa habilidade Ixi Que é isso 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 que eu buguei Eu buguei o negócio Ah tá Ó Nossa Mas tem que ter a maestria da habilidade galera Tem que colocar aqui Senão ela buga Vamos ver se eu consigo Pera aí Deixa eu colocar aqui Beleza Aqui ó Levantou Levantou Colocou Ai ai Bugou 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 Tem que tirar Entendeu Entendeu Será que eu consigo pular e colocar embaixo? Ah Que demais Bom Todo mundo entendeu como essa habilidade funciona Galera Vamos tentar resgatar esse ocelote aqui Eu não posso Eu não posso quebrar o galho Senão ele cai direto Beleza Beleza Oi bonitão Como é que você tá meu amigo? Opa 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 Pera aí Deixa eu ver Será que eu já upei essa habilidade? Também Estou quase upando as minhas duas principais habilidades Vamos Ah Esse ocelote aqui galera Ele é especial Ele me segue Se eu tiver aqui Nossa Agora moiou Se eu tiver aqui Ah Como é que eu posso dizer? É Peixe Se eu tiver peixe galera Eu Eu consigo colocar ele pra me seguir Então vamos lá Vamos salvar o ocelote Se não me engano Aqui tem Aqui tem materiais Aqui Eu acho que isso aqui é uma vara Tipo uma vara de pesca Será que eu consigo pescar aqui? Vamos tentar Fishing spear Eu acho que É isso mesmo Ah não mano Nossa Acabei com a plantação Mano Eu não sei se ele Ele aceita esse peixe palhaço Eu tenho que ver se eu consigo um peixe normal Salmão 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 Eu acho que Ai meu Deus Eu tô acabando com a Eu tô acabando com a minha plantação Galera Vamos lá Vamos lá Pegar um pouco aqui Vamos subir Nice Vamos tentar dar salmão aqui Pra ver se a gente consegue Ocelote Vem 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 Beleza Ué Não é que ele me segue mesmo? Não é que ele me segue galera? Vem Olha Cadê? Será que ele tá seguindo? Caramba E não é que ele realmente me segue família? Caramba Que legal Será que ele agora É tipo Será que eu domestiquei Esse ocelote com aquele peixe? Será que Se Se alguém me bater Ele vai bater de volta? Galera Eu quero fazer um teste aqui Antes Ó Vocês estão vendo aqui Que quando eu aperto a habilidade Ele tem tipo um espaço Será que eu tenho que comprar outro pergaminho Pra poder ir habilitando as próximas habilidades? Vamos Vamos ver Ó Eu tenho exatamente Mais dois pergaminhos Será que Será que vai dar certo? Eu vou Eu vou aumentar essa Vou ver se é isso mesmo Caramba galera É exatamente isso Pras próximas Pros próximos níveis Eu vou precisar de mais pergaminhos Pra ir habilitando os próximos níveis Então Eu melhorei aqui o próximo nível Dessa habilidade aqui da Ravina Então ficou mais rápido Vamos ver aqui do bloco O que que ele vai O que que vai acontecer Cadê meu pergaminho? Aumentando a habilidade Aqui ficou mais rápido E E Tipo dar mais dano Na hora de Cair Sério? Vamos fazer o teste aqui galera Vamos fazer o teste Se eu não me engano Aqui Ah pera aí Desconfigurou aqui a habilidade Ó Aqui Botão 4 E esse daqui Esse botão Opa Fazendo o teste Cadê? Beleza Joguei Vocês viram isso? Vou testar isso aqui agora Nossa Muito rápido Olha isso aqui galera Caramba Muito bom Eu estou me sentindo Quase Eu não sei qual que é o nome Eu não sei qual que é o nome do O Avatar Família Se você está gostando Dessa série Avatar Compartilha com seus amigos E deixe aí nos comentários O que que os outros meninos Estão fazendo Nos episódios deles Ok? Fiquem com Deus Aquele abraço E Vamos Falou Tchau Tchau